Meus amigos, hoje se fala muito, não só hoje, há muito tempo se fala na tal da internacionalização da Amazônia. A Amazônia é um espaço cobiçado, invejado por outros países, não de agora, há muito tempo atrás. Todavia, muitos estrangeiros, notadamente europeus e norte-americanos, visitaram a Amazônia, estudaram a Amazônia. Lembra do projeto Radam, na década de 70, que fotografou, radiografou todo o subsolo da Amazônia, notadamente de Roraima? Pois bem, hoje eu quero falar de uma coisa, digamos assim, triste do que aconteceu. Veja, um alemão de nome Koch Grunberg, no século passado, no início do século passado, ele visitou o Rio Branco, subiu o Rio Branco, aqui, foi até o Rio Raricoera, do Rio Raricoera chegou até o Orinoco, estudando os hábitos e costumes, etc., dos índios. E produziu uma obra fantástica. Essa obra está na Biblioteca de Berlim, é uma obra consultada, consultada, e ele deu o nome alemão, Von Roraima Zum Orinoco. Eu estive na Venezuela, algum tempo atrás, e comprei a tradução para o espanhol desse livro, com o nome de Del Roraima al Orinoco. É um livro fantástico, que traz detalhes de tudo isso que nós falamos aqui, acerca das lendas, dos costumes e dos indígenas de Roraima. É preciso conhecer. E esse homem teve o privilégio de deixar para a humanidade uma obra desse tipo fantástica. Como eu disse, ela está lá na Biblioteca de Berlim, à disposição dos leitores. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, este homem que está aqui, Koch Grunberg, morreu em Roraima, notadamente em Caracaraí, mais precisamente na Vista Alegre, aquela vila que tem logo ali, depois, do outro lado do Rio Branco. Então, ele faleceu em 1924, de malária, e ele foi sepultado na Vista Alegre e esquecido. Veja, um homem dessa importância, que escreveu um livro desse, que tem a sua obra exposta na Biblioteca de Berlim até hoje, morreu ali em Caracaraí, na Vista Alegre, e pela notícia que eu tenho, nunca foi dado a esta obra, a este corpo, nunca foi feito uma sepultura decente, lá na Vista Alegre, para marcar o local onde ele foi sepultado. Eu tenho notícias, que até hoje, alemães vêm da Alemanha ao Brasil, e do Brasil vem a Boa Vista, e de Boa Vista vão até Caracaraí, tentar encontrar em algum lugar a sepultura do Coque Grumberg, e não acho. Deixo aqui, deixo aqui, um apelo à Prefeitura de Caracaraí, que estude a possibilidade de fazer, localizar, primeiro, onde realmente foi sepultado o Coque Grumberg, e fazer ali um monumento, que será até um monumento turístico, de grande valor, para Roraima, e notadamente para Caracaraí. Como eu disse, pessoas da Alemanha, vêm até aqui, procurar a sepultura do Coque Grumberg, e não acham. É uma sugestão que eu deixo, e que, evidentemente, vai trazer benefícios, hoje, para a nossa comunidade. Ok? Muito obrigado. E aí E aí Tchau.